Olá pessoal, agora vamos falar deste quadradinho aqui, Lababhava. No anterior a gente falou do Putra Bava e a gente está indo nessa dinâmica. Primeiro falou do 1, 7, depois falou do 10, 4, agora está indo no 5, 11. As pessoas que têm o signo de Makararashi aqui no geral vão ter como ascendente Makara, Kumba, Mina. Vão ter como ascendente Peixe e Sideral. Isso não é uma regra absoluta, mas pelo menos para o contexto brasileiro vale. No curso do Relógio do Carmo a gente explica um pouco melhor quando que essas entradas desses pavilhões, as cúspides das casas, como que elas se deformam ao longo do ano e da latitude que você está dentro desse sistema que é chamado de Shripati. Então a essência da 11ª Bava é tudo aquilo que precisa de um número muito grande de pessoas para ser conseguido. Quando a gente estava lá na Índia na última vez, numa praia lá no sul do Kerala, eles tinham um puxar de rede, que tinha o quê? Mais 20, 30 pessoas puxando aquela rede, não tinha? E se fosse tipo 10, já não puxava. Se fosse 15, já não puxava. Ficava um segurando o peixe dentro da rede. Tinha um lá fazendo peixe no rio para fora e tal. Então essa é uma ideia de cardume, é uma ideia de que precisa de um número muito grande de pessoas para algo ser conseguido. E essa é uma das características importantes desse pavilhão. aonde é muitas vezes traduzido como lucro, mas é uma ideia de que quando você recebe algo que você acha que você nem merecia tanto, isso é o conceito mais próximo da noção de Lapa. É um ganho que você fala, nossa, cara, não precisava de tanto. Você olha e fala, isso daqui é um extra em relação ao que você, digamos, acha. Sabe aquelas propagandas de Shoptime? E agora você vai ganhar além do não sei o quê, 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 além do não sei o quê lá, você também vai ganhar isso. Esse tipo, plus, 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 quando ele é verdadeiro, quando ele não é uma estratégia de marketing, ele é essa sensação de que você está meio que sendo, digamos assim, recompensado de uma forma onde estão jogando florzinha em cima da tua cabeça, pelo menos dentro do contexto em dois. Se você tem a sua, essa conjunção planetária acontecendo nesse bava, no décimo primeiro bava, você provavelmente tem o ascendente em peixe sideral. E isso vai fazer com que muitas vezes, se os outros critérios que a gente falou lá naquele vídeo do início da playlist, se você está com o Dasha ativado, que é, digamos assim, sua era kármica, se você está com o Astakavara, que é o sistema de contabilização dos trânsitos e tal. Esses detalhes a gente falou no vídeo que está no início dessa playlist. Aí, muitas vezes, nesse momento, você vai estar, tipo, achando que aquela moção que você, no condomínio que você mora, que tem, sei lá, 20 prédios dentro desse condomínio e etc e tal, é que a discussão estava acontecendo há dois meses, dez meses, 20 meses para aprovar aquele projeto e já foi, tipo, cara, 50% de reunião para definir aquilo e etc. Precisava de assinatura, referendo e não sei o que e etc. Por exemplo, o referendo do Estatuto do Desarmamento, que teve no Brasil aí já não sei qual ano, ele tem essa característica de Casa 11. A Casa 5 é o Parlamento, a Casa 11 é o referendo. Ali, se você está com essa conjunção acontecendo ali, a não ser que no teu mapa o Saturno seja muito bem posicionado e etc. e tal, você provavelmente vai ser, de alguma forma, convidado a, porque as articulações daquele sistema, naquele momento, não estão suficientemente ontuosas, azeitadas, oleosas, com WDI, etc., a ter um problema para ter que olhar para os 180 graus do outro lado, ligar, é, tipo, chegou numa rua sem saída. Quando a gente tem esses processos de reprogradação como tá, se o astro que tá reprógrado nesse momento, lá no céu, aí nesse momento é Shani e Guru, né, Saturno e Júpiter, eles estão muito bons no teu mapa, mesmo que você chegue numa rua sem saída, alguma escada ou alguma corda tá ali e você consegue pular aquele muro. Mas, no geral, numa rua sem saída, você tem que dar ré. E quando você tem que dar ré, você meio que dirige um pouco pior e você vai bater na casa 5, nesse caso, né, a gente tava falando na casa 5 no vídeo anterior, e isso significa que aquela referendo que vai estar meio que quase sendo aprovado vai ter que o diretor financeiro olhar aquilo e etc. porque tem alguma regulação que aquilo não foi aprovado. Sempre as retrogradações, elas exigem do sistema mais, não exatamente perfeição, mas mais trabalho para que aquela moção seja aprovada. Coisa que, no geral, você olha e fala assim, ah, pode passar e tal. Quando tá a retrograda, tipo lá no aeroporto, os caras estão, tipo, com crise do Antrax ou qualquer coisa que seja, no momento Covid, mas o Covid não é tão problemático quanto foi o Antrax e etc. O que que é o Antrax? O Antrax foi depois das Torres Gêmeas, que teve aqui um negócio daquele pozinho e etc. É mesmo o que a gente tá vivendo agora, só que foi uma coisa que era um pó, não era um vírus. Foi há mais ou menos 18 anos atrás. Era meio que uma arma química. E aí, naquele momento, cara, o aeroporto ele ficava assim, cuidando de qualquer pó que você tenha, sabe, tipo, aumento o grau de vistoria dentro do sistema quando o grau tá retrogrado. E não quer dizer que você não vai passar pela alfândega, só que eles tão abrindo tudo, tirando coisa, desmontando coisa pra ver se você não tá trazendo negócio lá que ou é um componente eletrônico, ou é uma cocaína, ou qualquer coisa que seja. Então, nesse momento, essas pessoas que tão vivenciando isso na casa, no pavilha 11, vão tá buscando resolver aspectos da vida relacionado a um cardume, onde ele é parte desse cardume como um peixe. E muitas vezes essa resolução vai encontrar algum tipo de exigência, demanda e etc. Que ele vai, digamos, ser ou obstruído ou dragado pra os 180 graus opostos. E ter que trabalhar a partir da relação ali, né? Por exemplo, se fosse um referendo, voltar ao congresso pra que aquela medida ali que tá escrita com uma vírgula assim, ou assado, fosse refeita pra poder fazer o referendo de novo e etc. Com isso a gente fechou esse eixo 5-11. Primeiro a gente fez o 1-7, depois a gente fez o 10-4, agora a gente fez o 5-11. E só pra vocês terem, digamos assim, um pouco da energética desse momento, a minha esposa, ela chegou aqui, você quer um pouco de aromaterapia? Porque teu vado tá te deixando cinza. E não tô ficando bom na gravação. E aí ela pegou, esfregou aqui o aromaterapia, fez assim, passou aqui na barbinha que tá raspada e etc. Isso é o lababava. Eu não tava esperando isso, mas você, digamos, ganha um brinde. E você fala, nossa, que legal esse brinde. Esse é o 11. Ok? E aí é, digamos assim, quando você, tipo, a gente outro dia foi na pizzaria e tal, e era aniversário da pizzaria, né? Aí a gente ganhou uma pizza extra porque era aniversário da pizzaria. Isso é o ganho do lababava. Ele não vem necessariamente justificado porque você sabia daquilo e etc. Você ganha um bônus, um brinde. Isso em português tá bom assim. Então, próxima sessão, a gente vai fazer o nono pavilhão e o terceiro, no nosso próximo, digamos assim, kit. E se você tá assistindo isso diariamente, te vejo amanhã, no nosso diário dos 12 pavilhões. Se você tá assistindo isso depois e tal, bem-vindo ao nosso novo modelo de publicação no canal. O curso do Relógio do Karma tá aí embaixo, o link pra atendimentos também no Jôte com Namastê. se fala por e-mail e a gente se vê no próximo vídeo. Ongum Guravei Namaha Tchau, tchau.